Dissidente com Will Dissidente E aí rapaziada, e aí Varginha, esse é o canal Rock Dissidente Começando exatamente agora nesse instante Tá transmitindo de Varginha para todo o universo conhecido e além dentro do programa Combate Galera, hoje o canal Rock Dissidente fará um especial, muitíssimo especial Nós abriremos um quadro novo dentro do canal, que é o quadro País Vamos hoje tratar da história do metal em um país E para dar o pontapé inicial desse novo quadro, falaremos do metal em Portugal Que foi uma sugestão do meu próprio pai, que está agora na Paraíba nos ouvindo Mas que é cidadão português, ele que pediu então, pai, esse é para você E a importância de nós tratarmos do metal em outro país é porque nos permite até pensar melhor a nossa própria cena metal no Brasil Então vamos falar de Portugal O Portugal, diferente do Brasil, teve uma cena de hard rock pesado nos anos 70 Já no final dos anos 60, as bandas começam a se influenciar pelo Queen, pelo Black Sabbath, pela proximidade da Inglaterra E começa a fazer um som pesado, de crítica social, um som que rompia com o ideário de paz e amor dos hippies Nesse aspecto, em 1971, a banda Biffnicks lança o seu primeiro EP, que é um marco do hard rock pesado em Portugal Porém, como eu já disse, pela proximidade da Inglaterra, as bandas portuguesas nesse período tendiam a soar muito inglesas E até cantavam em inglês Uma outra banda que marcou a época foi o Charangá, que em 73 fazia um som muito na linha do Deep Purple e do Uria Hip Não só o hard rock, mas também o punk rock surge cedo em Portugal Ainda em 1978, o grupo Akida Rock lança o disco A Que Violentar o Sistema Que é o marco do primeiro disco punk em Portugal Sendo lançado um ano depois que o movimento explode na Inglaterra E olha só, o punk acaba por influenciar o metal Pois, a partir daí, as bandas de metal As bandas mais pesadas de Portugal vão ver que cantar em português também é legal Nesse sentido, aparece Nesse contexto, aparece que o Itaísa Francisco Lundum Do TNT, que é uma banda que lançou três singles Não confundir com o TNT da Noruega Nem do Rio Grande do Sul E aqui em dia, que esses três singles do TNT são os primeiros discos de metal lançados em Portugal Eu discordo, porque se você for ouvi-los, eles não são tão heavy assim Mas de toda forma, Francisco Lundum é super importante Depois ele formou a banda Samurai E também o Iberia, que aí já são Trata, já são realmente heavy metal Então galera, vamos de música Vamos tocar agora quatro sons de metal em Portugal E depois do som, vamos passar mais alguns discos que são super interessantes Para a galera conhecer Então vamos de som Bom, nossa primeira música a tocar será a banda Ferro e Fogo Com o single Super-Homem de 1981 Depois iremos com o Tarântula, Songs of the Flame de 1987 E seguindo com o V12, Sol da Lua de 1990 Depois disso, pularemos para 2015 com a Midnight Priest Com a música Ferro em Brasa Nós vamos dar esse pulo, porque assim como aconteceu no Brasil Em Portugal, ao final dos anos 80, o heavy metal tradicional Os pioneiros do heavy metal Sofre uma decadência Acabam tendo menos frequência Sendo, surgindo mais bandas de death e trash metal E se você gostar das músicas Fique ligado no rádio Pois ao final nós vamos passar alguns discos bem interessantes de metal De Portugal Para você que se interessar, pesquisar E isso aí galera, vamos agora ver que Portugal também tem metal pesado Esse é o canal Rock Dissidente Pegando pesado no seu rádio E fazendo do programa Combate Uma Guerra Valeu André Gravação do programa Não vai dar assim Vai ficar uma falha minha E aí galera E aí E aí E aí E aí Bateria E é isso aí Esse é o canal rock dissidente Pegando pesado no seu rádio Fazendo do programa combate uma guerra Nós ouvimos então Quatro sons de bandas pioneiras Dentro dos seus estilos do metal Em Portugal Primeiramente Ferro e Fogo com a música Super Homem De 1981 E seu single O Ferro e Fogo é uma banda muito interessante Porque eles lançaram esse single Super Homem, super pesado Que já era heavy metal Assim como o C, a banda CTT De 1981 com o single Destruição Você ouve esse single e você pensa A banda foi promissora do metal? Não Ambos os casos, o disco seguinte dos grupos Eram discos pop que não tinham Praticamente nada de metal Continuando Depois ouvimos o V12, Sol da Lua Um dos últimos discos de heavy metal tradicional Marcantes de Portugal Da primeira safra de 1990 Depois o Midnight Twist com o ferro em brasa De 2015 Retomando o heavy metal tradicional de Portugal E por fim o Tarantula, Songs of the Flame De 1987 Tarantula é uma banda pioneira Do metal melódico, do power metal português E salvo o melhor juízo A única de todas essas bandas pioneiras de Portugal Que está ativa até hoje Sem ter interrompido a carreira Bom, como... Como prometemos Agora vamos dar mais algumas dicas De discos legais Lançados por bandas portuguesas Para gente que curte metal Um disco de hard rock muito pesado É o beatniks chamado Somos o Mar de 1978 Depois tem o TNT do Francisco Lundu Que nós já falamos Com o single Tudo Bem Também em 1981 Saiu o single da banda Oxygen At Middle Boy E em 1982 Saiu o primeiro disco completo de heavy metal em Portugal Que é o da banda NZZN E o nome do disco tem tudo a ver com heavy metal O nome é Forte e Feio Ele é de 82 É o mesmo ano que o Stress lançou o primeiro disco de heavy metal no Brasil Só que no Brasil O heavy metal não teve esse caminho sedimentado Pelo hard rock dos anos 70 Como teve em Portugal Valorizando ainda mais o pioneiro do Stress Um disco fantástico Para quem gosta de heavy metal português É o Vasco da Gama De 1983 Não é o time de futebol É a banda Inclusive esse é o disco mais caro de todo heavy metal de Portugal Se você achar um Compre na hora Depois um outro disco fantástico É o Checkmate Em nome do pai Do filho E do rock'n'roll E por fim o Casablanca com o disco Tanto de 1990 É isso aí gente Você gostou do programa? Gostou de saber um pouco mais da cultura do heavy metal na Europa Nos países ibéricos? Tem alguma sugestão de tema? Não ligue para a rádio Deixe um comentário no nosso fanpage do Facebook Que nós atenderemos os seus pedidos Lembrando que o rock dissidente funciona com blocos temáticos Enquanto o programa combate Você pode pedir uma música aleatória Que o Ivanei vai dar um jeito de colocar a música na programação Antes de encerrar eu quero deixar um abraço para o Rocha Aqui de Varginha William Rocha Muito obrigado toda semana Escutando o programa combate E semana que vem estaremos de volta Falando de bandas nacionais Obscuras que tinham tudo para dar certo E não conseguiram Que foi um tema sugerido pela galera Da comunidade Eu apoio rock nacional no Whatsapp Eu apoio metal nacional, perdão Meu nome é o Iba Desidente Foi um grande prazer estar aqui com todos e cada um de vocês E logo mesmo estaremos de volta Segue o programa combate Tchau